A lista é extensa. Várias pessoas são vítimas anualmente do tráfico humano. O problema está presente em todo o mundo. A Polícia Federal é responsável pela investigação das denúncias e casos que envolvem esta prática. Os números demonstram que este tipo de comércio também inclui Minas Gerais. Pelo levantamento que nós fizemos, em 2013, nós tivemos 29 inquéritos policiais instaurados para apuração do crime de tráfico de pessoas. Desses 29, 26 são para trabalho escravo, dois para apuração de eventual crime de exploração sexual e um a respeito de tráfico de órgãos. Este tipo de crime pode acontecer dentro ou fora do país. De acordo com dados do Ministério da Justiça, entre 2005 a 2011, no Brasil, 514 inquéritos foram instaurados, 381 suspeitos foram indiciados. Deste total, apenas 158 traficantes foram presos. O traficante de pessoas vem de sonhos. Verifica aquelas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, com alguma dificuldade pessoal ou econômica, vendendo sonhos de uma melhoria de vida para essas pessoas. E seduzidas por essa história, várias vítimas acabam caindo nessa rede criminosa. Ainda segundo o Ministério da Justiça, de 475 brasileiros traficados e levados para o exterior, 337 foram submetidos à exploração sexual e 135 ao trabalho escravo. Em muitos países, os brasileiros tornam-se vítimas do tráfico. Os destinos são vários. O Suriname é um deles, com 133 vítimas. País que serve como rota para a Holanda, com 71. A Suíça, com 127, seguida da Espanha, com 104. A Miss Minas Gerais, 2011, Isabela Drummond, foi para a Turquia, realizando trabalhos como modelo. Na época, ela teve cautela, já que tinha conhecimento da fama do país quanto à prática do tráfico de pessoas. Mesmo você indo com todo o cuidado do mundo, que foi o caso do que eu fiz, o risco é muito eminente. Você pode chegar até a embaixada do seu país e dizer eu estou aqui, ou como turista, ou trabalhando. Eu resido aqui, meu endereço é esse. Se alguma coisa acontecer comigo, procure tal lugar. São serviços que as embaixadas têm, que as pessoas não conhecem. Então, o risco do tráfico humano hoje, na minha opinião, para um destino, por exemplo, como a Turquia ou Istambul, ele é gigante. E as pessoas têm que ter os próprios cuidados para não se submeter a ele. Para se prevenir do crime, duvide de propostas de emprego fácil e lucrativo. Se receber um contrato de trabalho, leia atentamente e busque informações sobre a empresa contratante. Procure auxílio jurídico especializado. E atenção redobrada em casos de propostas de viagens internacionais. Evite tirar cópias dos documentos pessoais e deixá-los em mãos de terceiros. Deixe endereço, telefone ou a localização do lugar para onde você está viajando para familiares e autoridades da região. E nunca deixe de se comunicar com a família. Com o intuito de chamar a atenção para estes casos, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil realiza a campanha da fraternidade deste ano com o tema Fraternidade e Tráfico Humano.